Bom, como eu havia prometido, fiz aqui, vamos fazer um segundo vídeo com outros testemunhos de pessoas que graças a Deus têm sido beneficiadas e muito abençoadas pelo trabalho, tanto da Novo Tempo quanto o trabalho meu do Namida da Verdade e nas redes sociais. Vou ler para você mais testemunhos. Este testemunho vem do Maicon e ele escreveu o seguinte. Eu admiro muito o Senhor, pastor. Quando eu não era adventista, eu fazia questão de sentar na frente da TV com um caderno e uma caneta para anotar as passagens bíblicas que o Senhor citava sobre os assuntos a serem explanados no programa Namida da Verdade. Hoje sou adventista e tive um bom incentivo para isso. Venho, tenho aprendido muito da Bíblia com o Senhor. Deus seja louvado em tudo através de Jesus Cristo e que Deus abençoe ricamente o seu ministério. Isso aqui eu gosto muito de saber. É quando um internauta, quando um telespectador ou ouvinte anota os textos bíblicos. É assim que deve ser feito. Em Atos 17 e 11 lemos que os bereanos, os judeus cristãos de Bereia, examinavam todos os dias as Escrituras para ver se o que Paulo e Silas falavam estava ou não de acordo com a Bíblia. Então é isso que você deve de fazer. Quando você quiser questionar algo que eu ensinar, confira primeiro o texto bíblico. Pode ser que eu esteja apresentando a verdade bíblica e pode ser que você, na sua inocência, na sua sinceridade cristã, você ainda não chegou a aprender uma certa doutrina. Assim como eu tenho muita coisa para aprender na vida. Então, faça isso. Anote os textos, confira e você vai ser abençoado por esse estudo da Bíblia. Agora, o testemunho do Nathanel Ferreira. Ele escreveu o seguinte. Durante o tempo que passei na Igreja Assembleia de Deus, aqui de Pernambuco, sempre acreditei na imortalidade da alma, na existência do inferno, no arrebatamento secreto e etc. A gente nasceu ouvindo essas coisas. Nos obrigaram a crer nessas coisas. E a gente aprende errado. Crer de forma errada e ensina de forma errada, achando que está certo. Mas Deus é fiel. Foi através do programa Na Mira da Verdade que comecei a descobrir algumas verdades de forma a que fiquei muito interessado no assunto. O professor Leandro Quadros é, de fato, um defensor do Evangelho de Cristo. Eu sei que para muitas pessoas isso não é verdade. Infelizmente, nós que ensinamos a Bíblia e que temos redes sociais, nós temos muitos amigos e infelizmente temos muitos inimigos também. Mas, para quem deseja aprender com Cristo e sua palavra, sabe que estou certo do que falo. Não acredito mais na imortalidade da alma, não creio que existe o inferno hoje, não creio em arrebatamento secreto e etc. Queria muito que o professor Leandro Quadros gravasse um vídeo comentando esse meu testemunho. Olha aqui, estou fazendo isso, meu irmão. Porque ajudará até outras pessoas a refletirem mais. Ainda existem pessoas que acreditam na verdade. E eu não quero pensar como os gregos pensaram. Eu quero pensar como Cristo pensava a respeito do conceito de alma. Agradeço muito o professor Leandro, seu esforço, sua dedicação. Sei que não é fácil tratar desses assuntos. Em mim, é uma sociedade que está com suas mentes cauterizadas pelo erro. E é verdade, meu irmão. Tratar desses assuntos, como Paulo diz em 2 Coríntios 4.4, o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento de muitas pessoas. Não é fácil, mas é compensador receber testemunhos como o seu também. Muito obrigado mesmo. E vou pôr testemunho agora da Solange Nobre. Ela escreveu o seguinte, Leandro, uma excelente semana para o Senhor e sua família, com muita paz e saúde. Os seus vídeos me ajudam demais. Quando surge qualquer dúvida sobre a Bíblia, vou logo no seu canal e rápido encontro a resposta nos seus vídeos. Hoje mesmo surgiu uma dúvida sobre ressurreição especial antes da volta de Jesus. Adivinha onde encontrei as respostas? No Namira da Verdade. O Senhor e o Tito são duas bênçãos de Deus para todos. Muito obrigado, Solange. Eu fico feliz em saber isso. Que tanto o meu canal quanto o Namira da Verdade são fontes de pesquisa. Para você buscar respostas e poder, obviamente, ajudar as pessoas que lhe perguntam. Obrigado por repartir isso conosco. Tenho mais dois testemunhos para finalizar esse vídeo. Vem agora o testemunho da Patrícia Mel. O que ela escreveu? Foi exatamente isso que me levou à conversão. Mas já comentei aqui no seu canal que demorou 11 anos para eu aceitar a verdadeira escritura. Fui católica fervorosa e defendia todas essas teorias até o Senhor abrir os meus olhos. Leandro, peço que não se ofenda com alguns comentários. Eu já fui assim e pedi perdão a Deus por ter xingado tantos irmãos evangélicos. Continue com seu trabalho de pregar somente a verdade. Vamos orar para que Deus abra os olhos das pessoas que estão cegas do verdadeiro evangelho. Que ótimo conselho, Patrícia, você me deu. Muito obrigado. Um conselho muito, muito valioso. Você me ajudou a refletir e com certeza você vai me ajudar e muito a abordar de forma cada vez melhor até mesmo aqueles que me xingam na internet. Muito obrigado mesmo. E o último testemunho do Enos Costa. Professor, imagino que você e outros da Novo Tempo não sabem o quanto tem ajudado a muitos na compreensão da palavra de Deus. Com essa ajuda, eu, que tenho um ano de batizado, venho sendo chamado para a obra de Deus a nossa igreja. Digo isso não para exaltar a ti, aos outros ou a mim, mas por ver que é um grande privilégio o trabalho para o Rei do Universo e Autor da Vida. Louvado seja Deus por isso. Toda honra e toda glória ao nome de Cristo. Amém, meu irmão. Deus é muito bondoso em permitir que pecadores como eu e outros colegas a Novo Tempo possamos ajudar outros filhos dele que são também pecadores e são tão amados por Deus como você. Então é uma honra para nós sabermos disso e vermos que Deus usa vasos quebrados, arrebentados, cheios e defeitos, mas a graça de Deus é maior. E Ele pode nos usar para levarmos o conhecimento da palavra dEle para você, para vocês, para todas as pessoas que têm se beneficiado tanto com o meu canal quanto com o programa Na Mira da Verdade na TV Novo Tempo. No vídeo passado eu li um testemunho do amigo Elson e eu queria que você visse quão interessante é esse comentário que ele deixou agora em resposta a esse testemunho que eu li. Já que você e eu estamos numa verdadeira Babilônia, numa confusão de conteúdo em meio às redes sociais, cabe a você e a mim termos critérios para a escolha dos nossos conteúdos. Precisamos ser mais seletivos em relação àquilo que nós lemos. E de que maneira nós podemos fazer isso? Com a Bíblia. Assim como os berianos em Atos 17,11, devemos comparar tudo aquilo que nos ensinam, inclusive pelas redes sociais, comparar com o texto bíblico. Leia Atos 17,11, seja um beriano e não aceite qualquer coisa. Seja seletivo e também analítico à luz das Escrituras. Eu quero agradecer a vocês que enviaram esses testemunhos. Sempre que quiserem, pode enviar. Eu vou fazer questão de lê-los. Isso é muito bom, porque como eu li no primeiro vídeo, Provérbios 15,30, um olhar luminoso dá profunda alegria, uma boa notícia reanima as forças. Pode ter certeza que a sua história reanimou as minhas forças. Me dá mais motivação ainda para seguir esse trabalho. Que Deus guarde a você, um abração e até nosso próximo vídeo.